Salve Deus! Salve Deus! Salve Deus, meus irmãos e minhas mães! Hoje é dia dos pais. E as sabalitanas de Dianas, representando todo este maravilhoso corpo litúrico, que querem fazer uma homenagem a nossos mestres sofridos. Mestre, Fati, Rashe amor, ali Pádua Adobo, da Board of Patas e Pára Sá, de Mice Sá. E aí Tchau, meu irmão! Nossa unha de homenagem aos pés de nosso universo, aos pés de um Deus de paz. Ao pai que se sentiu lá, coragem e perseverança, nos indicando caminhos foi dividido. Nos pássaros e os pés, vai flor de nosso caminho, onde só namorou o prato e o perfeito. Pai, eis o que você se sentiu lá, são os filhos para o mundo, a vida do mundo grávida em prol do teu Deus, deixe-me as tuas armadas e as próximas. Por que nos aprisionaste, então, se me entendi, que é que deixe-os as insagradas em nosso amor, Jesus? Nos deste os raios do sol, para livre de nossa dor, os raios darão emprata um misto de força e cor. Tu nos ensinas a grandeza, da serna a grande coragem, o exemplo da humildade na tua humilde compagem. Por isso, nós os saudamos, neste poderoso manta. Em nome do Mestre Jesus, salve, salve, Pai Certa Branca. 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 Pai Certa Branca. Pai Certa Branca. E vibrar com todo amor, nesta maravilha, que é paixeta branca e na maravilha do seu vídeo. Hoje é dia dos pais. Hoje é o dia, reservado para homenagear os pais. Minhas filhas, hoje eu quero que vocês me ouçam com coração. Eu quero que vocês me ouçam com coração e revistem em vossas mentes tudo o que eu vou dizer. Salve Deus. Minhas filhas. Cada dia a nossa responsabilidade está caindo sobre os nossos olhos. A força bendita e os encantados estão chegando. E com toda simplicidade, tomando conta, chegando em todo nosso ser. Há dois anos passados, se falava numa força iniciática. E hoje já falamos de sete portas iniciais. Tenho presta, meus filhos, que vocês se iniciem. Tenho presta, meus filhos, que vocês procurem a presença divina. E se iniciem mais uma vez, elevando a sua força na espada a Jesus. Tenho presta, meus filhos, que vocês compreendam essa doutrina. Quero que vocês saibam, sejam conscientes da grande missão que saia dar a paz para nós. Muita coisa, ou melhor, o que puderei deixar, deixarei do que sei. Para que esta corrente chegue nos dias. Nos primeiros socorros. E por isso, é preciso que vocês saibam e conheçam as forças. Por que dessa grande maravilha de indução, de ilusão, sudar, estrela candente, indução cabalística, indução cabalística, vocês precisam ter consciência do que estão fazendo. Não é um simples ritual. Existe um núcleo ritual em vossas cabeças. E quanto mais vocês fiquem conscientes, maior os fenômenos, maior a nossa grandeza. E temos condições de retirar, de dar mão aos nossos irmãos, que muitas vezes estão caídos. Nós vamos ter condições de erguê-las, porque os grandes dias estão chegados. Vamos ter dias de escuridão. E nós não vamos passar despercebidos, porque teremos de acender a última cadeia aos aflitos, que não conhecem as forças benditas ou a ciência dos espíritos. Minhas filhas, vamos aprender. Eu tenho loucura de sair daqui, mas deixando o nosso jaguar consciente de sua missão. Essa missão não foi feita por mim, apenas transportei até aqui. E fala-se que a missão é do mestre jaguar, é dos jaguaros e das nifas. Deixe amanhecer. Vamos promover aulas, instituições. E nesse instante eu apelo ao primeiro mestre solto no si, ao primeiro mestre jaguar, aos primeiros mestres mestres, estrela candente, só sublimação, só curador, primeiro luz, primeiro comandante, e até aqui. Vamos cada um conhecer a sua lei. Evangélicos, vão conhecer as suas leis, porque vocês têm confiança hoje em mim. Vocês vão fazer uma cavalo. Meus filhos, vão fazer uma cavalo. Um ótimo. Vinte e um de um lado, vinte e um de outro. Nessa o sol, nessa lua. Os aponas. E as heranças. E as heranças. As invocações, né? É. A cabala de Deópolis. A herança de Deópolis. A herança de Deópolis. E só. Não, meus filhos. Não é assim. Por quê? Esperem Jesus, que não muito longe. Eu me despeço de vocês e vocês terão de fazer. Terão capacidade até de me trazer aqui. de fazer tudo muito melhor do que estão fazendo agora com a minha presença. Agora vocês confiem em mim. Sabe que tudo está certo. Porque Jesus arrancará meus olhos o dia que eu me negar ou deixar vocês fazerem errado. Porque eu peço a Jesus que arranque meus olhos o dia que eu admitir uma missificação entre vocês. Não é só por mim, mas por vocês também. Salve Deus. Meus mestres, nós temos que fazer uma e três. Nós temos que fazer três consagrações. Porque nós precisamos de paz para a nossa nação. Epidemias que já contaram por aí. E eu não quero que ela se alasse no Brasil. Vamos. Todo mundo vai. Porque nós temos o amor no coração. Nós temos o desejo de servir. Mas, não vai ainda, quem me quer. Consciente, bem consciente do que vai fazer. Salve Deus. Eles me ameaçaram de me negarem até o dia 24 de agosto. Eu não disse nada a vocês, mas até agora eu abri minha guarda. Até em pequenas palavras de discussão, qualquer coisa, eu me seguro logo. Se vocês, se vocês tiverem consciência do que estão realmente fazendo, e pela ciência do espírito, eu não correria muito. Mas, se o obsessor me pegar mesmo, como é que faz? Vai ter dinheiro. Até hoje eu não tenho inimigos, graças a Deus. Tem inimigos assim, pessoas que trabalham em magia negra, aqui mesmo encarnado. Mas, isso, fala mal de mim, como um mestre agora que está se levantando com um grupo enorme contra mim, aquela tolice. Mas, quando chegam perto de mim, ou acham esse plano no outro, eu não tenho que brigar com a sombra. Eu não sou nada. Eu sou um simples espírito, não tenho luz, não tenho nada. Não tem como que explicar isso. A minha lei é a lei do Verbo Divino. É o único amor. Brigar com? Igual as que eu não tenho inimigos. As pessoas que se dizem meus inimigos, são as que não me conhecem. Toda a lei me conhece, e principalmente os profeciosos, eles me acham muito insignificante, que não há condição de mim. Salve Deus! O que souberta comigo, não há condição. Eu sei o amanhã e o antes. Salve Deus! Não há condições. Mas, os obsessões, pode um dia que eu abra minha guarda e eles me peguem. Se meus mestres estiverem profissionais, não tem perigo. Salve Deus! Salve Deus! Porque vocês estão aprendendo que existe uma linha física dentro de você, que atravessa um espaço, que rompe as barreiras de som. Salve Deus! Salve Deus! E que existe! Que essa é a energia estetérica. É o poder da mente. Então, meus filhos. Mestre Sol e Mestre Lua, doutrinadores iniciados, apariados iniciados, é chegada a hora de muita concentração na nossa doutrina e, acima de tudo, muito amor. Quanto mais nós nos esclarecemos, mais os fenômenos são claros, mas os fenômenos são vivos. Já está existindo uma ordem maravilhosa nos planos. Já está existindo. Já está existindo. Não existe mais aquelas palestras atrasadas, de entidades, de entidades, sobre os aparats. Existe amor, existe muita firmeza e, cada dia, o nosso povo está ficando mais maravilhoso. Agora, está no tempo da ciência, vamos nos concentrar e vamos pedir aos nossos mestres maiores, primeiros, para organizar as instruções. Nós estamos aqui, principalmente em vós outros, como verdadeiros médicos e enfermeiros do pronto-socorro universal. Sejam bem, Jesus, e tudo que sejam. Que tudo que sejam, vocês hão de saber de se evoluírem cada vez mais. Meus filhos, eu quero pedir aos treinadores, muito cuidado também, e quero até uma fiscalização mais séria dos mestres, quando um doutrinador e um aparato estiverem trabalhando, não admitir que outro, mesmo o centurião, seja quem for, vale ensinar uma doutrina. Eu não aceito mais essa desmoralização e quero pedir a vocês que não insistam, quando estão trabalhando, não se ensina o mestre e o médium a trabalhar. Existe um desenvolvimento para isso. Nem mesmo na mesa nos dias oficiais, e seja como for. Isso está se fazendo muito, inclusive já houve até a pretensão de ensinar um figmeu a trabalhar na mesa dos dedos. Eu não quero que isso se repita mais. Quando não estiver trabalhando direito, quando não estiver trabalhando direito, logo depois daquela doutrina, você vai lá e peça a ele para vir receber expressão aqui dentro, lá dentro, nos castelos indicados para o desenvolvimento. daquela doutrina. Mas há absolutamente nesta doutrina. Vocês entenderam? Primeiro, muda a ligação do doutrinador, baixa a tua aparato, porque nós, aparato, não estamos seguros. Nunca estamos seguros, mas salve o Deus. Nunca vocês estão seguros, porque eu estou aqui. Salve o Deus. Então é preciso ter todos esses cuidados. É muito sério. Salve o Deus. Eu hoje comecei a preparar umas aulas sobre o canal vermelho. Salve o Deus. Minhas filhas, eu vejo, eu vejo vocês nesse desenvolvimento, e principalmente aos domingos, quando vocês estão aqui, eu fico mentalizando um por um. Eu fico... é difícil eu sair do meu quarto antes de terminar o desenvolvimento aqui dentro. e fico como se estivesse embarcando, sabe? Eu venho aqui, volto lá, fico... eu fico assim... Se você dá um grito assim perto de mim, é capaz até de cair. Cito as vibrações. Cito muito as vibrações perto de mim. Cito as vibrações. Cito as vibrações e que saiam de um salário. Cito as vibrações e que saiam de um salário. vocês, que eu gostaria de contar um fato que aconteceu comigo. Quando eu era menina, eu tive uma infância muito difícil, porque meu pai, acredito que, seguro com o pai Cetadranca, ele se tornou assim, muito rígido comigo, e a minha vida era muito sacrificada. Eu não tinha mesmo, eu não ia no colégio sozinha. Até é engraçado como nós estamos juntos toda a vida. Eu tinha mais ou menos uns sete, oito anos. Quando eu fui, sim, interna, num convento de umas feiras russurinas, umas francesas, colégio de Nossa Senhora da Piedade em Deus, na Bahia. E, pela situação que meu pai lhe trazia, já com essa idade, eu parecia um adulto. Veja como são as coisas. Nesse tempo, a Mariana também estava nesse mesmo colégio. E não se lembra muito de mim, porque eles sempre diziam... Eu era menina triste. Eu sempre ficava num canto do pátio, eu não sabia correr. Eu sempre tinha medo que alguma coisa acontecia comigo. Mas nunca vi nada espiritual. Então, meu pai, fiquei mais ou menos uns dois anos, três anos nesse colégio. E meu pai trabalhava no Instituto Itacau, na Bahia. E se mudou pra Piranji. E nós ficamos entre Piranji, Itabuna e Jiquié. Não. E Itapira, né? É, Zigueira do Espírito. Então, eu senti uma falta desse convento. Porque eu gostava muito de Madre São Paulo. Era uma freira que tinha vindo há pouco tempo da França. E ela tinha um cuidado, sempre me ensinava a falar francês. Ela sempre tinha uma especialidade comigo, sabe? E eu sentia muita falta dela. Na Piranji, quando meu pai chegou, aquele pessoal, aquele pessoal, o padre, era pradice. Mas eles viviam muito na casa do meu pai. Porque meu pai tinha duas irmãs freiras superiores de convento. E um dia, eu sonhei que eu tinha as manias dos sonhos, sabe? E por causa desse sonho, toda minha infância foi sacrificada. Naturalmente, eu me sobrava, né? Então, eu sonhava com coisas lindas. Sentava na mesa e começava. Sabe, meu pai, que hoje sonhei. Sonhei no paraíso. Sonhava com coisas assim, tá? E meu irmão. Olha lá, ali no País das Maravilhas. E meu pai começava. Isso é mentira. Eu chegava ali e eu tinha que contar aquele sonho. Então, eu sonhei que a água, que ia ter um enchente, a nossa casa, que a nossa casa ia ser água, ia entrar na nossa casa, e tinha uma roseira, eu contei que a água vinha aqui e tal, uma roseira, coisa assim que acontecia sempre. Mas, isso eu já contei até para vocês. Umas coisas davam certo, outras coisas não davam certo, só um Deus. Mas, o fato que isso deu certo, e por algum tempo, quando eu contava meus sonhos, as pessoas já ficavam assim, mas não dava certo nada. Porque o desdobramento da gente, a gente tem que saber, tem que saber decifrar direitinho, assimilar as coisas que a gente vê, é muito difícil. E eu sei que vocês se impressionam, e quando vem e sonham com coisas, e ficam nervosos, e tudo isso aconteceu. Eu acho que de tanto eu contar os sonhos, a espiritualidade que existe, para não ficar todos morados lá em casa, mas o fato é que isso está se dando com vocês. Eu fiz uma promessa, meu pai ficou doente, e eu fiz uma promessa, de ir à missa descalço. Mas, se meu pai, se meu pai ficasse bom, porque ele estava muito mal, então, meu pai ficou bom, e vocês vejam o que aconteceu, e é isso que eu quero que vocês prestem um pouco a atenção. Eu falei para minha mãe que eu ia, e minha mãe fez um vestido de cambraia, todo bordado à mão, que eu usava muito nesse tempo. Ela tinha um, porque eles tinham um orgulho, uma coisa, sabe? Quando eu cheguei na igreja, isso foi uma coisa assim, tão viva, que está se passando com vocês. E também pela palestra que eu tive com o Tião, e por umas coisas que eu tenho visto aqui no desdobramento, no desenvolvimento. Quando eu cheguei lá, eu me esqueci do nome do Frade, que ia dizer à missa. Mas parece que era frio e Damião. Não sei, não tenho certeza. Eu me sentei, ah, e o voto também é de permanecer ajoelhada e tomar comunhão. Imagina. E eu que cheguei e fiquei ajoelhada. Nisso, o Frade saiu assim, de um biógrafo que tinha de confessar, né? É sem confessar, né? Confissionado. Ele saiu e ficou assim perto de mim. E disse assim, a gente quando paga uma promessa, a gente põe a roupa mais humilde. E você fez um vestidinho tão bonito, tão novo. E eu nem olhei pra ele. De tanta vergonha. Tava descalça com a unha pintada toda. A gente quando faz uma promessa, a gente vem com a roupinha humilde. E você fez uma roupinha tão bonita, tão novinha, tão voltada. E olhei assim, olhei só assim pra ele e não quis nem conversa. Olhei e vi o rosto dele perfeito. E cheguei e tirei. Falei, mas o senhor... Acho que eu falei alguma coisa, né? Ele foi e disse alguma coisa pra mim, que eu não sei o que era. Não me lembro, aliás. E disse a missa junto com outro padre. E durante a missa, eu assisti. E ele ali, o padre se virava e ele virava também. O padre voltava. Eu vim pra casa. Achei natural. Ele devia ter ido lá em casa. Disse meus pais, né? Porque era comum. Cheguei em casa. E o padre me chamou a atenção. Ele falou, mãe, que eu fui com a roupa muito novinha. Parece que ele não gostou do frate. Mamãe me perguntou, foi o padre do Lano? Falei, não. Foi aquele outro frate. E eles disseram a missa juntos. Ele falou, lá vem você com suas maluquices. Você deve ter cochilado na missa. E sonhou. Quem já viu, dois fratos pra dizer uma missa. Mas eu vi. Mas não era do outro mundo. Era um frate que visse a missa junto com o outro. Mas eu não podia discutir. Mas, comigo. Não sei que bobagem. Eles trabalharam tão direitinho os dois. Entendeu? Que tava tudo certo. Pra mim tava certo. Depois de muito tempo. uns quinze dias depois. Era mentira minha. Porque eu não tinha outro frate lá em Piranji. Piranji era pequenininho. Era uma cidade pequenininha. Tinha aquele doutinho assim mais... que tinha uma vida assim... Mas ele fez. Inicia todo mundo. Ele não era. Não tinha. Nunca existiu esse frate. Depois de muito tempo. Apareceu outro frate pra ficar no lugar do outro. E esse eu nunca vi mais. Esse frate. Há uns dois anos passado. Eu me encontrei com ele no canal vermelho. Com o segundo frate. Salve Deus. Mas foi tão nítido. Então, toda a minha vida. Eu disse que... Eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto. Um espírito. Nem nada ainda. Antes que a minha... Pra evidência se abriu. E eu sei que com vocês. É uma das coisas que vocês reparem. Se algum amigo do espaço... Às vezes fica ali perto de você. É uma coisa muito comum. É muito comum. E naquela hora que você... Se você... Se você... Tem um diálogo ou qualquer coisa. É que você lembra que você não viu o rosto dele. Eu sei que ainda viu o rosto. Muito ligeiramente. Porque eu tive tanta vergonha... Que eu acho que era mesmo. Salve Deus. Ele está no canal vermelho. É um espírito de luz. Salve Deus. E uma coisa que tem acontecido no canal vermelho ultimamente. Eles vêm procurando muito... Muitos amigos de vocês. Que estão em planos... Elevados. Outros que estão por aí... Me procuram muito. Mas graças a Deus eu tenho dado a notícia certa. Por isso é que eu quero... Que vocês, meus filhos... Procurem se instruírem. Vão ver se os mestres daqui... Estudam horários... Que... Sejam favoráveis. Por exemplo... Uma aula... Daí dois grupos. Salve Deus. Que seja uma aula gravada. Que eu grave a aula. Se eu não puder estar todo dia aqui... E aqui os mestres vão explicando... Vocês vão perguntando... As coisas que nós precisamos saber. Os mestres... Mestre Sol e Mestre Lua... Devem procurar... Principalmente o Mestre Sol... O Mestre Jaguar... Devem procurar o Nestor... Devem procurar fazer essa... Essa centúria... Porque tem... Chegamos a uma conclusão... Que Mestre Sol e Mestre Lua... Dá um ensinamento só. Tá certo? A centúria... Porque... Nós achamos... Que os mestres daqui... Estão tão evoluídos... Espiritualmente... Mesmo nessa inconsciência... Aquelas mensagens que estão chegando... Estão tão evoluídos... Espiritualmente... Mesmo nessa inconsciência... Que a instrução é uma só... É a ciência... Espíritos... Na vida etnica... E a vida mesmo... Por isso... Não percam tempo... Meus filhos... Vamos começar... Se... O Mestre Jaguar... Se... O Mestre Jaguar... E os centuriões... Os que já são centuriões... Que já estão formados... Cuja alma... Está acima... Salve Deus! Salve Deus! Salve Deus! Pode marcar um dia... Na semana... Um outro dia... Ou... Sabe Deus o que Ele vai fazer? Que dia? Salve Deus! Agora eu quero pedir... Aos Mestres... Iniciados... Que querem fazer mestrado... Toda sexta-feira... Terão uma aula... Terá uma aula... E Ele fará... A elevação... Inclusive muitos mestres... Que precisam fazer elevação... E que às vezes têm dificuldades... Se nós nos reunirmos... Nós temos condições também... De ajudá-lo... Doutrinador... Doutrinador... Não é parar... Salve Deus! Mas o fato, meus filhos... É que... Nós temos necessidade... Nós temos necessidade de aprender... Salve Deus! E eu não vou ficar aqui muito tempo... Salve Deus! Salve Deus! Agora... Eu vou falar um assunto desagradável... Mas... Tudo tem seu tipo... É sobre... Salve Deus! Sobre as condições... Eu... Eu quis... Trazer pra vocês... A cabala... Estou terminando aqui o templo... Os formados médios... E fiz um esforço acima... Acima de minhas forças... Porque acima de minhas forças... Um... Ahahah... Salve Deus! Haah... Mas... Vamos mesmo assim... Nós construímos... O solar dos médios... Nós fizemos a Estrela Candente... Agora em novembro passado, nós tivemos uma reconstrução, no dia 1º de maio, o mestre Germano, ele ajudou, jogou lá um grupo de empreiteiro dele, e nós fizemos. O Brasil nos ajudou com a instalação, e nós temos que fazer duas vibrações para o Brasil. Como é que chama, como é que chama a firma dele? Instalador Amazonas. Ele fez tudo, graças a Deus. E eu fiquei com uma dívida de 40 milhões de cimento, de tinta, de tijolos. De tudo que vocês podem pensar. Unicamente para ali, eu fiquei com essa dívida. E já estava mesmo sem saber o que nós devíamos fazer. Eu ia apelar a vocês quando o segundo mestre de consagração, ele foi lá e saldou essa dívida. Então, saldou toda sozinha, e nós ficamos outra vez livres. Salve Deus! Agora, eu quero dar satisfação a vocês das coisas que eu estou fazendo. Eu quero que vocês participem com as dificuldades comigo. Vocês sabem que tem essas reifas de encargo que eu faço? Vocês sabem a finalidade que é profanado? Vocês sabem que há sempre um reparo a fazer aqui dentro? Lá na estrela, aqui dentro do templo? Sabe onde está o dinheiro que essa arrecadação? Que em vista dos filhos que eu tenho, é coisa muito pouca, mas está ótimo. Está ótimo. Eu faço mais questão que vocês se registrem direitinho para eu ter sempre notícia em contato com vocês. Agora, eu sei que enquanto eu não pego uma confissão aqui dentro, não estarão. para sempre? Vai e volta. Vocês fizeram a planta desses banheiros. Salve Deus! E agora nós vamos fazer diferente. Certo? Nós vamos arranjar uma maneira. Eu não quero ficar dependendo mais. Agora o compromisso é de vocês. para fazer a catarna, para fazer o queijo, tudo. Nós fizemos. Hoje nós vamos sair daqui com a solução. Está certo? Nós vamos fazer alguma coisa e eu vou pegar outra vez esses banheiros. amanhã cedo. Amanhã cedo eu já estou aí e vocês pensem de vocês. Nós precisamos de tijolos, nós precisamos de telha, nós precisamos de tudo. Eu quero que vocês procurem batistas, vocês arranjem um corte, vocês arranjem qualquer coisa e me entregue com o seu nome. E outra coisa, vocês não vejam eu lhe trazer muito porque eu não aceito. Eu tenho coisa. Está bom? Cada um tem que fazer a sua... E também são os que podem. Os que não podem, ficam eu. É só coragem e essa base. Mas nós vamos fazer isso. Amanhã é segunda-feira, não é? Não é segunda-feira? Amanhã assim eu estou esperando lá. Areia, tijolos, é certo? Ah, vocês não vão me decepcionar, não é? Porque agora nós vamos fazer isso. Vai fazer a cavalo e todo mundo reclama dos banheiros. Toda hora vocês me reclamam. Pois agora nós vamos fazer isso. Amanhã cedo eu estou lá nos banheiros. E eu quero ver quem mais me dá para o mundo. O cimento, o tijolo e a areia. Salve Deus! E outra coisa, é para sobrar. Se vocês puderem cair em dinheiro, o que for, eu acho melhor. Porque, inclusive, eu quero cumprir a cabala. A cabala já está uma coisa importante. Eu vi, eu fiquei, eu vi os mestres passando, sábado, que fizeram a cabala, que fizeram a que fizeram a cabala sexta-feira, quinta-feira, mas foi um passo tão grande na vida da gente. Sabe? Ela resolve tanta coisa, de médico a médico. É um trabalho mesmo por Deus. Onde eu fiquei olhando, de quinta-feira fiquei olhando, e sábado também, de feira. Não é a força que ele recebe. É a solução. A solução de muita coisa que vocês precisam. Então, eu prefiro que vocês mesmos resolvam. Mas, por favor, não me faça oferta grande porque eu não aceito. Certo? Seja o que for, salve Deus! Seja o que for. Eu vou até falar para o Matista, para a gente fazer um corte. Bota ali, lá dentro, porque eu não gosto de ver isso aqui no tempo. Nós somos quase orgulhosos. Entendeu? E ninguém precisa saber. Só a força de vontade eu estou satisfeito. Mas, amanhã cedo eu estou lá. Agora, outra coisa. Hoje é o dia só de pedir, né? E pela primeira vez. Nós precisamos de madeira. Quem é que tem caminhão? Para fazer ler para a festa do dia 21. Eu quero ensinar vocês a fazer festa. Vocês podem vir de nifa, de roupa de anjical, de roupa de cigano. Pode vir com longo, que vocês gostam. Os homens eu gostaria que usassem aquelas, igual nesse uniforme branco, mas assim de um city. Mangas de punho, salve Deus. Não tinha vinte anos. Não tinha vinte anos. Mas essa festa vai ser sempre agora. Eu queria fazer... Sabe por que que eu... Sabe por que que eu estou falando nesses banheiros? Porque eu queria fazer essa festa aqui nesse lago. Sabe? Para a gente não ficar desgastando. Eu queria fazer aqui, mas por causa desses banheiros aí, eu não posso fazer. Salve Deus. Nós fazemos aqui, perto da cabala, inclusive eu quero construir uns bancos. Salve Deus. Quero fazer uma poção de coisa aí na frente. Agora o material depende de vocês. Porque agora eu... Eu sofri muito esse dia. Imaginem vocês... Desde novembro... Neste... Como é que saiu das agonias do ano passado? Agora eu não faço mais. Agora é da tardinha, tá? Nós vamos cuidar. Se vocês têm facilidade de areia... É, e tinta para pintar aqui, né? E também quero... Aqui teve uma moça que fez umas coisas profanadas com a Sofia. Foi bacana demais. Cadê ela? Nós precisamos também fazer roupa profanada. Vamos ver se nós nos olhamos mais e vamos arrumar as coisas. Salve Deus. Eu já tenho... Eu já chego no meu filho, que ele tem uma... Uma paca de tijolos. Eu já chego que ele assim... De quem eu precisava, sabe, meu filho e filho. Precisava duzentos pijolos. Queria comer, sabe? Eu já sei. Duzentos... Da senhora é mil, né? Aí ele manda encostar. Mas ele saiu agora com vocês. Salve Deus. Se tiver... Eu vou falar com o Batista e se ele quiser fazer mais esse favor para nós. Eu pego uma caixa e a gente vai colocando. A gente não gostei, né? Já tem a caixa? Veja a gente. Já tem o copo. Salve Deus. Ela é do rato. É, ela é do rato. Ih, já mostrou ali o Batista. Salve Deus. Amanhã cedinho eu estou lá. Dez horas da madrugada eu estou lá. Dá tempo sem mandar um silhão, né? Vamos fazer uma coisa direita agora. Eu sempre queria fazer, sabe? Mas eu tinha medo... Eu tinha medo de morrer e vocês não conheciam a cabala, vocês não conheciam aquela estrela cadente. E vocês não conheciam um tempo desse. Então, eu joguei tudo o que podia. Eu fiz tudo o que podia, aliás, fiz tudo o que não podia. Salve Deus. Porque a nossa doutrina, o meu princípio, meu filho, eu acho maravilhoso. A coisa que eu mais detesto é uma religião, uma doutrina que tem essas obrigações. O que eu mais detesto é uma doutrina. Mas, infelizmente, ou felizmente nós já estamos muito, né? E já temos as coisas. Salve Deus. Vamos fazer uma vibração bacana a esses filhos que têm nos dado tanta força e oportunidade dessas construções, dessas ajudas. Vamos fazer a nossa contagem, metalizando todas essas coisas que nós recebemos. Agora eu quero pedir a vocês também, outra coisa, mudando do assunto das vibrações, para nossas festas, pela primeira vez nós vamos fazer uma festa, vamos colocar os tronos nas estrelas secas, vamos fazer uma festa. Se alguém tem, tem, gosta de sono, vamos formar uma coisa assim bacana, mas uma festa mesmo. como se ainda fôssemos, digamos, tá certo? Se vocês têm seus amigos que querem convidar para vir, que venha. É, tudo bem que vem. E também quero avisar a vocês que as classificações estão prontas. E outra coisa, esses carmozinhos que tem tia Neiva, vocês põem o retrato e me dêem, tá certo? Porque vocês deram um retrato na, assim, Mestre Lua, Mestre Sol, do Barros, a primeira vez que fizeram o mestrado. E como não servia aqui mais para eles, porque eles têm outra organização, eu pedi. E esses retratinhos, eu estou sempre revistando eles. Eu vou lá em cima, quer dizer, no canal vermelho, Hã? Só um leilão, alguma coisa qualquer que eu vejo lá, Eu vou nessas fichinhas antigas, E as vezes eu encontro o que é, Entendeu? E as vezes eu não encontro, Não tem aí na retrata. E se vocês me derem esse cacauzinho, Esse carnêzinho, fica melhor para mim que eu... Estão todos lá numa mesa assim, eu estou sempre vendo você aqui, como um cachotinho. O dia inteiro eu vejo... Salve Deus! Qualquer coisa eu estou sempre... Por isso é que eu pedi mais. Aqueles cartões, a cultura, para fazer a carta, estava fazendo muita confusão já. E assim nós vamos ter uma correspondência melhor. A gente vai indo até acertar, né? Salve Deus! Vamos levar o nosso pensamento a Jesus. Vamos levar o nosso pensamento a Jesus. E vamos pedir neste instante, doze grações e especialmente a esses filhos que nos deram esta oportunidade. Meus filhos, nós estamos recebendo todo dia uma bênção que vem por intermédio desta contagem. Leve os nossos pensamentos aos vossos amores, aos vossos familiares, aos vossos entes queridos. A força doutrinária dos elitos, onde houver dor e nos nossos entes queridos, que seja atirado a Jesus que entrega os meus olhos. Para que mais de uma vez seja atirado a Jesus. Para que mais de uma vez seja entrado neste trabalho. Meus filhos, vamos levar o nosso pensamento aos presídios, ao nosso primeiro mestre, representante do reino central. Mas, lendo, vamos levar o nosso pensamento aos hospitais. A cada cristal, um de Santa Lúcia, seus doentes, seus médicos, enfermeiros e enfermos. Vamos levar o nosso pensamento aos nossos irmãos enfermos. Vamos levar o nosso pensamento aos nossos irmãos enfermos. Vamos levar o nosso pensamento aos nossos irmãos enfermos. Vamos levar o nosso pensamento aos nossos irmãos enfermos. Jesus Divino e Amado Mestre, mais de uma vez me trouxe aos vossos pés. Vem te pedir, Senhor, que ilumine as nossas mentes e que o desejo de servir aos nossos irmãos. Não se afastemos de Jesus, sabemos que sem a caridade não há salvação, sabemos que não existe conhecimento, que não existe esclarecimento, sem o poder do amor, sem a caridade. Jesus, ilumine as nossas consciências para que esses filhos possam receber a verdadeira luz de tudo o que lhe confiasses, para que eu possa sair daqui deixando o Espírito da verdade de cada coração dos filhos meus, esses filhos que também me confiassam. Pai Nosso que está nos céus e em toda a tarde, santificado seja o Teu Santo Nome, venha ao lado do Teu Reino, seja feita a Tua vontade, assina a terra para você e os Espirituais. Pai Nosso. Pai Nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor, e perdoe as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos demedores e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque só em Ti brilhamos a fé. A luz do Reino e da glória, Senhor, a luz do Reino e da glória, Senhor, para-se, levantem-se. Jesus Divino e Amado Mestre, nesse instante, que as sereias de Bajá e os lobos de cachoeira, que as sereias de Bajá, seus príncipes, possam trazer à imanação, às Vossas dores, ao alívio das Vossas dores. convertida, pois Vossas dores! Vossas Vossas dores! Vossas Vossas dores! Vossas dores! A CIDADE NO BRASIL 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 Posso dizer? Posso dizer isso? Apoca! 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 Vamos fazer uma foto de preços! Apoca! Existante! Percebido o corpo! Em nome do Pai do querido Senhor, graças a Deus, vamos fazer a festa de Roma, e eu peço os mestres, que logo depois estão saindo, sem uma palavra, e todos levam o grupo no altar do mestrado. Peço também aos coordenadores ser iniciados, que não façam preparação com uma filha de mulher, façam suas preparações com Cristo, que não façam a vida. E deixem-se de novo, pra antevar a luz, para pacientes, de novo, e de novo. Salve Deus. para o povo, meus irmãos e meus mestres, todos os irmãos e irmãs, nossos vibrações de hoje, muda-lá sua mãe da humilhante, com a sua mãe, essa não existência que ela possa namorar, essa é a energia que nós vamos sentir, em nome de nossas suas mãos. Ó, se virou malografico, no mundo encantado de Manaus, faze-me, ilumina-me, Espírito, para que eu possa partir de um vencedor, com a base de nós, com a palavra, faze-me, a verdadeira, a força de carma, ó, se virou malografico, em breve, a gente me aproveita, para que eu possa partir de uma essa geekada, eu vou te dar um vencedor a sua mãe de Jamalhanta, nesse록iorso teutó ao lado, que eu saquei a minha mãe, ave, a verdadeira, eu vou te aben fazer, eu vou te dar um vencedor a requested, pois seja quando moo a mãe de Deus, queridos, perderes, nós fases wonderingmência masins de vocês, Amém. 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 Amém.